Olha aí, mano! É o trem com bicho. Vamos lá, tiozão, bora! Bora caçar o trem com bicho. Bora, 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 bora! Ó, o véio é rápido, hein? Mas cadê o véio? Sumiu, mano? Olha só! Ó, o véio tá aqui, ó. Cadê a chave? Ó! Nossa senhora! O tamanho da chave. Pera aí, tiozão, tô voltando. Nesse galpão aqui, galera, tem meu trem. Olha aí, meu trem ali. Abri a porta. O que é meu trem aí, galera? Ó! Bonito! Caraca! Aí, ó, o trem tá armado por quê? Porque a gente vai enfrentar um trem com... Demônio! Vamos lá, galera! Ah, lá, pilotando o trem! Virei maquinista, filho. Eu não gosto! Desgraça! Mano, aí, 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 ó! Tá, tá, nóis! Olha lá, o trem pernudo! Caraca, eu tomo um réio! Mano! Foda! Cadê o véio? O maluco tá doente! O maluco tá com o oco. Pra frente aqui. O vermelho para, o amarelo dá ré. Vambora! Pô, jogo interessante, mano. Você pilota um trem e tem que enfrentar um trem do mal. Um trem-aranha pernudo. Ah, ele tá indo certo. Tem missão ali na frente. Dá pra interagir lá. Ai, galera, que é maquinista, rapaz! Tchum, tchum! Pera aí, pera aí, pera aí! Breca, breca, breca! Deixa eu descer aqui, filho. E aí, maluco? O que é isso? Você deve ser o arquivista. O cara não mexeu a boca, é um duro. Valeu, tiozão! O cara me deu uma chave que tem umas peças ali, ó. Ó! Tem que pegar a sucata pra atonar o trem. Deixar o trem embala. Deixar o trem entonadão pra enfrentar o outro. Ih, mano, tá ouvindo? Olha lá, 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 olha lá. Olha ele lá. Olha lá, galera. O trem maldoso. Mano, o bicho tem umas pernona de aranha. Aí, tiozão, o trem passou aí, você não viu, não? Passou ali. Eu tenho nove sucata, eu vou aumentar o dano da arma. Eu vou aumentar a vida do trem. Armadura. Ah, armadura tanca dano, hein? É, ué. Vambora, galera. Aqui é maquinista, rapaz. Ah! 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 Tá me ouvindo? Quero nem saber. Acelera! Tá nele, olha aí, galera, olha o trem do mal aí, mano. Esquenta uma arma, esquenta uma arma. Fogo nele. Eita porra, mano. Ah, come. Ah, o trem me comeu. Ah, tá vindo. Acelera! Sai, mano, sai, carniça. Esquentou, esquentou, esquentou. Tá fugindo, meu parceiro. O bicho não sai, mano. Ó! Vai morrer. Peraí, 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 peraí. Cura, cura, cura. Tem que consertar o trem. Aí, 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 ó. É, bundão. Não vem pra cá de novo, não. E aí, tiozão, qual é que é? Então, galera, a missão é o seguinte. Eu tenho que ir na casa dele pegar um diário. Isso aqui é a missão secundária que eu tô fazendo pelo caminho. Aqui, galera. Aí, o diário do maluco. Agora é só voltar e levar pra ele. Aí, meu trem tá aqui. Vamos dar ré. Bora, partiu. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Se o trem vir, tiro nele. Cheguei, tiozão. Aí, galera. Ele vai me dar mais peça. Ô, louco, mano. O maluco tem um grosso aqui, ó. Que isso, rapaz? Agora tamo grosso, hein? Ó. Isso aqui é pra matar vagabundo. E cadê o trem, bundão? Mano, tu foi falar dele, caraca. Cadê, 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 cadê? Eu? Ah! Prazer, pra... Que? Nossa, tua tosta! What the fuck? Fala nele! Peraí, 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 peraí. Arruma o trem, arruma o trem. Dá na cara dele. Sai! Calma, irmão. Não é assim. Cala a boca. Pera! Aí, aí, aí. Bundão fugiu. Ô, galera, na moral. Só foi eu falar dele, ele apareceu. Mano, que doideira. É verdade. Fala aí, tem sucata pra nós? Hey, you're the monster hunter. É, eu caço o monstro. Tô caçando o trem lá. Tem que pegar oito papel? Ih, que é isso? Virou Slender agora? Peguei dois. Ih, galera, não tô gostando não, hein? Tem parada errada aqui. Parada errada aí, irmão. Que isso? Sei lá. É um vulto, mano, voando. Que? Aí, ó. Misericórdia. O que aconteceu? Me tacaram longe. Quatro. Ah, aí, ó. Ai, mano, alguém. Na nossa frente. Tem um fantasma na floresta, porra. Aqui, 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 ó. Aê, falta dois. Tá atrás, tá atrás. Olha lá. Meu Deus. É o vulto da floresta. Chama a polícia. Olha, ele vem gritando. Escandaloso o bicho. Aqui. Falta um, galera. Falta um. Falta um. Pista. Ah! Pô! Aí, 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 aí. Peguei todos, peguei todos. Acabou. Ai, minha, quero minha sucata, hein? Enfrentei um fantasma lá, porra. Aqui tem um fantasma lá, porra. Ah, um pouco ou nada. Quero um monte, filho. Ó, enfrentei um vulto lá. Aí, galera. Peguei um ovo. E o cara falou que o ovo é do... Do trem, mano. Trem-aranha, esse negócio aí. Eita, barulhão. Pula! Mata, não, mata, não, mata, não. Pera aí. Eu sou maquinista, pera. Os caras tentaram me matar. Ó. Ih, lá, lá, lá. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vou atrás dele. Você tá ficando doido? Bora. Eu vou pra cima, filho. Que tem medo, não. Opa, opa. Opa. Ele tá por aqui. Acelera! Tá vindo, galera. Tá vindo, galera. O Charles do mal. Ah, chama o zói dele de tiro. Tá aqui, Stein. Acelera, acelera. Que hora? Tá me chupando aqui dentro, porra. Cura. Para nele. Não, nem doeu. Carrega. Pera aí, pera aí, pera aí. Olha lá, fugiu, 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 bundão. Que vergonha, hein. Arruma o trem, breca ele. Ah, mano, enfrentei. Só vim, filho. Só vim. Porra, mano. O bichinho entrou aqui dentro do trem. Olha aí, galera. Games Edu aqui no jogo, ó. Olha o beiço. É homem ou mulher isso aqui, velho? Não sei. Você não sabe. Ó, maluco, fala aí. É mulher, é mulher. Bem macho. Vem. Toma. Nossa, atropelou o cara com o trem. Vamos lá pegar a peça da arma. Ó os vacilão aí, ó. Fadeceu. Aí, a chave. A chave é lá de baixo, beleza. Ah, moleque, agora sim, montei uma metranca. Porra. Sai daqui. Olha lá, trepando na ponte. Vem. Sai, bicho. Sai, bicho. É o Thomas Aranha. Maconhado e drogado. Sai, sai, sai. Sai de mim. Quer morder meu trem? Esquentou a arma, esquentou a arma. Não. Missione ele. Você vai ver. Missione ele. Alarde esse otário bundão. Covarde. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Ah, então. Bala nele. Sai. Olha a maldade do trem. Olha a maldade do trem. E aí, vai encarar? Bora. Sai, sai, sai. Tá me quebrando. Pelo amor. Vou dar na topo com a bomba. Toma. É. Olha aí, galera. Arma nova. Lança chamas. Vou queimar aquele danado do Charles, hein. Aquele trem do mal lá, fi. E agora é o seguinte. Eu tô com umas tintas aqui, ó. Deixa eu ver isso aqui. Se liga. Ficou da hora, hein. Pintei de laranja. Laranja, a cor da delícia. Então, galera. Agora é o seguinte. Tô em outra mina pra pegar outro ovo. Se eu não me engano, com três ovos, eu vou atrair o trem pra lutar com ele até a morte. Vai ser uma luta mortal. Já me viu? Ah! Sai! Pera aí! Aqui, o ovo. Ah, eu tomei um tiro. Aí, galera. Tô saindo. Sai fora, sai fora. Ele tá vindo, ele tá vindo, galera. Ele tá vindo, ele tá vindo. Vou queimar ele. Vou queimar ele. Sai, trem. Sai. Queijo esquentou. Fogo murcho. Tá uma porra. Frita essa carniça aí, mano. Aceito demais, aceito demais. Vem. Sai. Ah, tá queimando, tá? Não. Ele quer queimar meu trem, ó. Quer me matar também. Vai não, vai não. Vem, vem. Vem. Queima a cara dele. Queima a cara dele, ó. Vem, vem, vem. Vou te mostrar o grosso aqui agora. Toma na boca. Ai, eu gosto. Tá na boca dele. Fugiu, né? Toma mais um. Foge, foge. Aqui. Último ovo. Agora tem que fugir, mano. Olé, corre. Ai, 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 ó. Chata, vai. Sai, trem. Sai. Bicho era um húdo, mano. Peraí, peraí. Fuzila a cara dele. Recarrega. Deixou um oco nele agora. Toma. Sai daqui, caramba. Vou te pegar. Sai. Subiu. Tá deixando a gente sonhar. Sai, maluco. Sai, maluco. Então já era. É ali, galera. Tem que subir lá e colocar o ovo. Vai, 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 vai. Tem cara aqui. Peraí, maluco. Pera, maluco. Mata não. Peraí, mano. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Ei, get out of here. Ô, maluco, vem cá, vem cá. Segue eu, segue eu. Vem. Vou te mostrar um negócio bem quentinho aqui. Vem cá. Chega aí, mano. Vem. Aê, otário. Agora vamos lá, galera. Agora vai ser o seguinte. Vai ser a batalha final contra o Charles. O trem ruim. O trem pernudo. Tá falando sério? Olha lá, hein. Aí, os três ovos. A mojang do trem. Olha ele aí. Coisa horrorosa. Agora parece que piorou. Vambora, galera. Chegou a hora do boss. Vai. Queima ele, queima ele, queima ele, queima ele. Acende tudo. Acende tudo. Fogo nele. Pelo jeito não acertou nenhum. Pera, 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 pera. Droga. E aí, otário. Vou te deitar na porrada. Que? Tá teleportando, safado. Tá sentindo, tá sentindo. Nada a ver. Bicho nele. Carrega. Tá na cara dele. Cadê? Não quero não. Cadê? Nossa, o bicho tá bravo, tá bravo. Carrega. O bicho tá acionando o trem. Pera aí. Eu fico invocado, cara. Queima ele, queima ele, queima ele, queima ele. Cadê? Acertou. Bicho, baixou o um, baixou o podre, meu irmão. Ó. Tá cada vez mais pistola o Charles aí, ó. Conserta, conserta. Você morreu, morreu? Não. Morreu nada. Não morre. Acerta ele. Carrega. Vai. Vamos pegar esse safado. Não vamos tentar mais. Aí, 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 ó. Tá bêbado, tá bêbado. Perdeu o controle. Você não escapa. Valo no trem do ruim, tombamos o trem do mal. Ô, jogo da hora, mano. Joguinho Wind muito louco. A ideia é que eu nunca vi. Você pilota um trem e enfrenta um trem do mal. Bom, galera, vai nessa aí. Trouxe o game aqui, que é o Chuk Chuk Charles. Jogo da hora, mano. Eu vou na Instagram, até outro dia, falou. Tá me cheirando a continuação, hein. Ih, o ovo tá mexendo. Ah, vai nascer um Charliezinho. Vai nascer um podrinho. Vai ter jogo 2. Vai ter continuação.